Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a lavadeira Electrolux Turbo Economia 6kg LTD 06. Hoje ela vai estar lavando uma carga completa de roupas coloridas do dia a dia. Para lavar essa carga, vou estar utilizando o sabão Homo Lavanda, Confort Lavanda e Vênus. Como a máquina está cheia, não temos dúvidas que devemos utilizar o nível alto de água. Vou colocá-la no ciclo pretas e coloridas, que é o meu favorito. Eu vou deixar ela colocar um pouco de água no fundo e depois eu abasteço o dispenser para ela não jogar os produtos diretamente lá no fundo. Gente, durante o enchimento a roupa baixou bastante, eu passei ela para nível médio. Se não for suficiente, eu troco ela para o nível alto. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho de sabão, mas essas roupas aí tem muita roupa minha. A maioria das roupas aí são roupas de academia da semana. Então tem muito suor e é isso. E depois ainda eu vou colocar desinfetante. E o nível médio foi suficiente, tá vendo? Aí na hora do enxágue com a massa a gente coloca ali em nível alto. Muito bom. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela já deve estar mais ou menos no final da lavagem, porque o ciclo dela é curtinho. O preto e as coloridas ele faz duplo enxágua e o ciclo total é 38 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mojo. Mojo. Vamos lá. 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 Gente, para finalizar essa lavagem, eu vou deixar a lente até nível alto. Vamos lá. 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 com o spray. Tirei o filtro para a gente ver os jatos poderosos. Se o que está aqui em cima ao menos afundasse, já dá para ver, né? Se shorts leves e sintéticos atrapalham. A saída da água está aqui, ó. Tirei ou a água está aqui. Não. E aí, a água está aqui. Tirei ou a água está aqui. Tirei quente o sol. Vá. Tirei quente. Tirei quente. Tirei. Tirei quente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vocês viram, na hora que ela acaba, ela acaba do nada. Parece que morreu. e é isso. Olha, o cesto parou na minha posição favorita. Bom gente. Roupas limpinhas. Cheirosas. E é isso, né? LTD 06 Eu amo essa maquininha, sempre quis ter uma Desde 2015